Será que você conhece mesmo o comando Analog Read? Aquele comando para ler as portas analógicas? Eu te garanto que tem alguns segredinhos que nós vamos falar aqui nesse vídeo, hein? Será que você já não está patinando ou está fazendo alguma coisa ali que poderia melhorar sabendo desses segredinhos? E se você não conhece sobre o que é esse comando, como utilizar o Analog Read, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender. Para quem está chegando agora, eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação. Trabalhei toda a minha carreira com software, empresas que desenvolvem software e sou apaixonado pelo mundo maker, por Arduino, Raspberry e tudo que está relacionado. Para compartilhar com vocês essa minha paixão, o meu conhecimento, eu criei aqui o canal Brincando com Ideias, com vídeos gratuitos para você explorar. Convido você a dar uma maratonada aqui no canal. E também criei os cursos Arduino.net e Robótica.net. Lá você tem um passo a passo, todo um acompanhamento, para você não se perder, para você aprender eletrônica, programação, lógica de programação e muito Arduino. E o que você acha de explorarmos agora o comando Analog Read, para deixar os seus projetos muito top? Topa? Vem comigo! Amigo, indo direto ao ponto, vamos falar do comando Analog Read. Esse aqui que vocês estão vendo na tela. Tudo minúsculo, apenas aqui o R maiúsculo e apenas um valor que eu passo como parâmetro. Feito isso, ele vai executar a leitura do que está ligado nessa porta analógica, informada por esse parâmetro e nos devolve um valor. O que é essa porta? Qual é esse valor? Calma que eu vou explicar direitinho. E é aqui que a gente vai ver os segredinhos. Esse vídeo aqui, pessoal, ele é patrocinado pela Altium. Então, estamos conhecendo o Analog Read graças a Altium. Eles estão nos ajudando muito aqui no canal. Se você quiser também contribuir com a gente, dá uma acessada depois lá no link da Altium, para você conhecer o software que eles desenvolvem. Você sabia que as placas Arduino são feitas nos softwares da Altium? É muito legal, super recomendo. Pessoal, para entender aqui o Analog Read, se você já usa, você sabe que serve para a gente ler o que está ligado em uma porta analógica. Olha só o que eu fiz. Veja que eu coloquei nesse voltímetro. O meu multímetro está ligado aqui na escala de volts. E aqui nós estamos com uma porta analógica conectada a um potenciômetro. Esse potenciômetro nada mais é do que um botão, sendo que eu tenho três terminais. Em dois deles, um de cada lado, eu ligo GND, 0 volts, e ligo 5 volts. Está vendo aqui o fio preto e o fio vermelho. O fio do meio, eu estou ligando lá na porta analógica. É esse fio amarelo. Ele está passando por essa protoboard só para a gente conseguir ligar o voltímetro. Mas o fio do meio está ligado lá. Então, se eu giro o botão, a gente vai mudar a tensão que chega ali naquela porta. Olha só. Eu coloquei para todo um lado, foi para 4.7 volts. É isso que está chegando de tensão lá naquela porta. Se eu voltar aqui para o início, a gente tem 0 volts. Então, pessoal, a porta analógica tem essa vantagem perante uma porta digital. As outras portas digitais, elas não conseguem ler essa informação de tensão. Sim, elas vão ler uma tensão, mas apenas o que está acima ou abaixo de uma tensão. Não vão ler o quanto de tensão tem naquela porta. Em outras palavras, uma porta digital, ela identifica se está em um nível baixo ou em um nível alto. Por isso, a gente utiliza aqueles termos low e high lá na programação. Low de baixo e high de alto. E, de acordo com um determinado nível, se a tensão estiver daquele nível para baixo, está desligada. Se estiver daquele nível para cima, está ligado. No caso, a porta analógica, a gente vai conseguir ler essa informação. Claro que, internamente, a informação analógica é convertida para digital. Então, já existe um circuito lá dentro do Arduino, especificamente do controlador, do microcontrolador. Existe um circuitinho que converte de uma informação analógica para digital. No caso do Arduino, essa conversão, ela é feita através de 10 bits. Ou seja, esse circuitinho, ele possui 10 bits para entregar digitalmente a informação. Então, pessoal, se a gente calcular 2 elevado a 10, a gente vai chegar no número de 1024. Calcula lá, 2 elevado a décima potência. Como são 10 bits, que entrega a informação digital, então a gente vai receber a informação variando de 0 até 1023. O 1024 não está lá porque começa a numeração do 0. São 1024 valores, indo do 0 até o 1023. Existem algumas outras placas que possuem mais bits para fazer essa conversão. Por exemplo, ESP32, Arduino Dewey, essas placas possuem 12 bits. Então, esse número que é recebido digitalmente, a partir de uma tensão, vai variar de 0 até 4.000 e pouquinho. Agora, o que entra nessa conversão é justamente a tensão, que a gente está vendo que no caso do Arduino Uno, vai variar de 0 até 5 volts. O que entra de tensão numa porta analógica também existe aí uma pegadinha, que é o seguinte. As placas baseadas no microcontrolador ATmega328P, que é o microcontrolador do Arduino Uno e algumas outras, a gente tem a tensão das portas analógicas funcionando com 5 volts. Isso significa que a gente pode mandar para aquela porta analógica de 0 até 5 volts. Não pode passar disso. Outras placas funcionam com apenas 3.3 volts, como por exemplo, Arduino Dewey. Agora, cuidado com as placas ESP, ESP8266, ESP32, porque as portas analógicas funcionam de 0 até 1 volt. Só isso. Claro, dependendo de algumas placas, você vai ter ali interno na placa um circuito, que a gente chama de divisor de tensão, que vai permitir ligar na porta, no conector analógico. A gente liga até 3 volts e ele vai converter para no máximo 1 volt. Não se preocupa com os detalhes. O importante é você saber que cada placa tem um limite de tensão para a sua porta analógica. As placas ESP, o limite é 1 volt, algumas placas permitem até 3.3, no caso do Uno é até 5. Então, é esse valor que será convertido para um número digital. E é esse número digital que a gente lê com o Analog Read. Olha, aqui o que eu fiz foi simplesmente dizer, Arduino, leia a porta analógica 2. Está vendo? A2 é a porta analógica 2. Guarda esse valor na memória e eu coloquei aqui o valor lido e vamos mostrar o valor lido no monitor serial. Você pode fazer isso aí no seu Arduino, olha. Dá um print aqui na tela, digita lá e você vai ver que quando você carrega, ao abrir o monitor serial, ele está mostrando um valor. Está vendo? A gente está com 4.7 volts e ele está quase com 1024, está vendo? 1023. Mas se eu for agora para o outro lado aqui do botão, do potenciômetro, cheguei próximo de zero, ele está ali com 31, está vendo? Se eu forçar um pouquinho mais, olha, ele vai... Ou seja, é o potenciômetro que não está indo a zero, está vendo? O potenciômetro aqui, mecanicamente limitou aqui. Mas se eu for para a metade, olha, ele vai subindo. 2.3 volts. Ele está lendo com o valor de 513. Então, repare que há um valor digital resultante de uma tensão que é o que é lido naquela porta. Olha só, eu vou fazer um teste aqui. Está vendo esse fio que está ligado no potenciômetro? Olha, eu vou desligar ele aqui da placa e eu vou ligar ele no GND. Vou ligar ele aqui junto com o fio preto. O que a gente está vendo que chega lá? Zero. Porque a tensão que agora que chega na porta é zero. Se eu ligar ele lá na porta 3V3, olha, o pino 3V3, eu conectei ele ali na porta analógica. Ele ficou nesse valor, olha, 720. Se eu ligar ele no VIN, que nesse caso, como a gente está com a porta USB, olha, 912. Está vendo? Ou seja, está com 4 volts e pouco. Agora, vamos ligar ele na porta de 5 volts? Olha lá. 5 volts, 1023. Está vendo? Então, só cuidado para não ligar, ok? Na porta analógica, mais do que ela suporta. No caso do Uno, é 5 volts. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou dar aqui mais dois segredinhos. Agora, se você ainda está perdido aqui na explicação, se, por exemplo, eu falei aqui de variável, tudo isso, monitor serial, tudo isso é explicado lá no curso de Arduino.net. Então, a diferença dos vídeos aqui do YouTube para os cursos é que lá você tem uma sequência lógica para você não se perder, para você aprender no seu ritmo e também você tem o nosso suporte. Então, você aprende de forma organizada e não aprende sozinho. Você tem no WhatsApp com os colegas, um grupo lá dos alunos. Você tem o nosso suporte. Quando você tem dúvida, o pessoal te ajuda. E você tem também o encontro semanal comigo ao vivo via plataforma Zoom. Então, realmente, para você ter todo um acompanhamento, para você não se perder, para você não se desmotivar quando alguma coisa começou a ficar difícil, a gente está lá para te mostrar que, espera aí, não é tão difícil assim. É só questão de você praticar um pouco e ter um pouquinho ali de paciência que você vai ver que vai entender e as coisas ficam cada vez mais claras. O segredinho que eu trouxe para vocês é o seguinte. Primeiro, olha, eu gosto, a minha preferência é de colocar esse comando pinmold para a porta analógica que eu vou trabalhar, vendo, input. Isso não é necessário. Se você for procurar, inclusive, por documentação, a própria Arduino diz que, olha, não precisa. Como é input, isso aqui é dispensável. Mas eu já tive um caso, faz muito tempo, eu só não lembro exatamente o que aconteceu, que ele estava bugando a leitura da porta analógica e quando eu coloquei o pinmold com input, resolveu. Eu não lembro se era um conflito com servomotor, quando eu estava utilizando PWM, timer, eu não lembro exatamente o que era. Ou outra porta analógica que eu tenha colocado talvez como output, isso eu não lembro. Mas o que eu lembro é que quando eu coloquei o input na porta, resolveu. Por isso, a partir daí, eu comecei a usar isso como uma boa prática. Eu coloco o input, ou seja, um comando que não vai afetar nada, está lá e simplesmente me evita algum problema futuro. E outra dica é que, quando a gente está falando de portas analógicas, especificamente o comando analog read, a gente não precisa utilizar o A como referência. Se eu colocar porta 2, obviamente ele vai entender que é a porta analógica 2 e não a porta digital 2. Então, poderia também colocar 2 e ele vai funcionar da mesma forma. Beleza? É isso então para você dominar o comando analog read e fazer os seus projetos aí muito top. E só não esquece de dar uma conferida lá no link da Auto, porque você pode até baixar o software para ficar com um período de teste, para experimentar sem pagar nada. Se você achar legal, vai ser útil para você desenhar as suas placas, aí você licencia. E pessoal, dá uma olhadinha agora nos depoimentos que a gente recebeu nessa semana. Muito legal! Pessoal, muito bacana os depoimentos, muito obrigado! Gente, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo, combinado? Um forte abraço, até lá, tchau, tchau!